É uma parceria muito forte, são 66 anos de parceria. Nós somos o licenciante mais antigo da UOL Disney Company, da UOL Disney Company, em qualquer tipo de atividade que vocês imaginem, direto com a Disney, a editora Brilho é a mais antiga. A editora Brilho tem um carinho enorme para a Disney, a primeira publicação do Grupo Abril foi o Mato Borno de 1950. Eu costumo dizer que a revista em padrinho, o Mato Borno, foi a revista em padrinho mais importante do Brasil, foi a revista que mudou a história deste país. Vamos só fazer um exercício aqui de imaginação de muitos paralelos. Tinha um italiano que cresceu nos Estados Unidos, chamado Vitor Tinta, que um dia resolve vir para o país, que 90% das pessoas eram analfabetas, que não tinha estrutura portuária, não tinha estrutura elétrica, não tinha estrutura de rodovia, hoje não tem, isso até hoje. Na década de sábado, montaram uma editora, chamaram o Diogo, e não tem revista lá, ninguém sabe dele. Ele falou, é lá que eu vou vender. Ele veio para o Brasil, porque o irmão dele já era representante da Disney para a América Latina, ficou mais fácil, e ele trouxe o patrimônio para o Brasil. Se não houvesse, se ele tivesse pegado um navio e descesse para o Uruguai, vocês me garantem que a rede democratização do Brasil teria acontecido do jeito que aconteceu, como aconteceu, por causa da veja, por causa da realidade? Vocês diriam que a indústria automobilística, hoje, é o que é, se não tivesse quatro ordens? A indústria do entretenimento seria a mesma que é, e a nossa luta pelos direitos civis nossos que tivermos aqui seria sem a coragem da Playboy. O mercado financeiro seria o mesmo que se exame. O mercado de TV a cabo seria a mesma coisa que seria o periodismo da TVA. A distribuição de bancos que a gente consegue, em torno de TVA, a gente tem que botar em quase 99% do território brasileiro. Vocês sabem o que é isso? O Brasil é um país de tamanho continental com uma estrutura de município, e não os municípios bons, aqueles ruins. E isso tudo começou com o Pato, com a revista do Pato Donald. Falando em Pato Donald, o Pato Donald tem dois anos de criação, a gente costuma brincar. Quando ele surgiu, os curtas, que depois, quando um americano, um madrista americano chamado Hal Bartz, assumiu o desenho dele. Vou contar um pouquinho o que era o Hal Bartz. Hal Bartz era um desenhista dos estúdios de Disney. Afinal, ele se desligou. Ele trabalhou no Bambi, porque naquela época era muito difícil você determinar o que uma pessoa fez. Era um grupo de tudo mais. Sabe que aquela cena que o Bambi rodopia no gelo, é uma das poucas coisas que, se tem certeza, foi ele que animou a canção. Ele desenhou. Ele pediu as contas dos estúdios de Disney por duas coisas. Ele tinha renite forte e os ar-condicionado que mantinham o material eram muito fortes. E ele meio que se desgostou. Na Segunda Guerra Guerra, o exército americano meio que tomou conta dos estúdios de Disney. Foi meio uma estatalização para produzir furtas a favor da guerra. E ele se incomodou. Aí ele voltou. Olha como foi criado. Galinha. Vendeu ovo. Faliu em dois meses. Tanto que tem uma história do Donald que ele abandonou a turma para criar galinha. E é inspirado no que aconteceu no Wax. Ele tinha uma fazenda pequenininha. Ele tinha uma mulher e duas filhas para criar. O que você faz, Fali? Ele começou a procurar os amigos dele para os estúdios de Disney. E um amigo dele falou. A West Comics, que é a licenciante de Disney, duas filhas para Comics. Está precisando de roteirista e desenhista para as histórias de padrinhos. Ele assume com duas condições. Primeiro, ele trabalha na linha de casa. Tanto é que em todas as histórias do Donald, do Tim Patinhas, o carteiro é visto como um herói. Por que? Se o carteiro não fosse até onde ele morava, fazendo bola, ele entregasse, levasse a correspondência. Ele não ganhava dinheiro, ele não comia. E a segunda coisa, que não mexesse no trabalho dele. Se mexesse, se tivesse que mexer em alguma história, tinha o que fazer no estúdio. Ele não queria refazer. Então, partes além de tudo que criou, foi o cara que criou o Home Office. Ele ofereceu as filhas. E o cara era tão genial, que ele entrega o Donald e revoluciona o personagem. O Donald dos grupos dos primeiros anos é completamente diferente do Donald que a gente conhece hoje. Era rabugento, era mau. Ele tinha uma relação com sobrinhos quase de adolescente, sabe? Ele era... Como é que eu vou por ele? Ele era uma pessoa mágica. Ele era ruim. E o Marx sempre se incomodou com essa visão. Na mão do Marx, quando ele pega as histórias do Donald, ele transforma o Donald naquele cara que a gente conhece hoje. Que é o cara que luta para criar os sobrinhos. Que trabalha com o salário do Guado, com o de Patinhas. Quem faz roteiro aqui sabe aquele negócio. É a luta dele contra Deus. A gente tem um negócio desse roteiro que é Deus contra você, né? Então, quebra o carro. Ele é um... Quebra o carro indo para o serviço. Gastão fica dando em cima da namorada dele. Toda aquela coisa que a gente conhece, foi o Marx que cria. E para criar esse universo, ele cria toda uma gama de corjuvantes em volta. Só que o Marx era tão talentoso, que ele criava corjuvantes ricos, que ficavam em alguns pontos mais populares que o Donald. Que pode citar o Tio Matinhas, foi a criação dele, o professor Martal, os irmãos Petralha, o Gastão. Todos eles. O próprio conceito do patólico foi ele que criou. E dentro disso, outra coisa que incomodava muito Marx, era a questão dos sobrinhos. Por quê? Ele se incomodava muito com aquela coisa dos sobrinhos do público. Que eram aqueles verdadeiros demônios, que quebravam a casa inteira. Ele achava que aquilo passava com a má ideia. Passava com... Passava com... Como é que eu vou pôr? Para as crianças, não era um bom exemplo. Então, como ele vai criar? Um jeito dos sobrinhos seriposos e níveis darem exemplo. Ele cria os sobrinhos meninos. Ele cria eles. Em 1951, essa é a capa da primeira edição que saiu uma história dos sobrinhos meninos. E, gente, naquela época, não é como hoje em dia. Não é uma revista da Marvel que sai grande origem dos sobrinhos meninos. Aí eles acham uma pedra e viram os sobrinhos meninos. Simplesmente uma história que aparece... Ele já entra com os sobrinhos. Que não eram os sobrinhos. Os sobrinhos vêm... Ele era de uma outra organização. Os sobrinhos vêm da tradução brasileira. Eles eram de uma outra organização lá. Esse é o Marques, para quem não conhece. Ele é muito simpático. Ele é o Marques. Para quem não sabe, o Marques teve dois fãs que, quando eles eram pequenos, influenciaram o Marques, as histórias dele, influenciaram muito a carreira deles. Tanto que eles criaram um personagem de situações em cima das histórias do Marques. Um dessas pessoas se chama Steven Spielberg e o outro é o George Lucas. O Indiana Jones é criado em cima das histórias do Tio Patinhas. A famosa cena da bola rolando, do Caçadoridade Perdida, é uma história do Tio Patinhas. O Indiana Jones e o tempo da perdição, a última meia, quarenta minutos do filme, é inteirinha na história do Marques. Aquela perseguição na mina. Até aquele negócio da água. Eu vi uma história lá. O dono de Tio Patinhas se espremeu na água. A água vem e joga o dono de um outro lado. É igualzinho. Tanto é que, quando o Marques se aposenta na década de 60, começo de 50, o Spielberg vai visitar ele no sítio dele. E a teografia do Marques, quem faz a introdução, é o George Lucas. De tão importante que ele foi para lá. Voltando para os escoteiros. Ele cria uma história que simplesmente não tem origem dos escoteiros. Apareceu lá. Desaparece. É que nem agora que aparece na inspeção do Lampadinha. É a mesma coisa. A primeira história do Lampadinha, ele pum, aparece. Não tem explicação. Não tinha isso que a gente... Não tinha origem. Não tinha a preocupação de criar onde o personagem vem com onde ele vai. Apareceu. Pode mudar. E logo de cara, no Brasil, os escoteiros fazem muitos sucessos. Muitas revistas tinham a famosa edição extra, Monses Escoteiros, eles tiveram uma marca. Chegaram a ter uma revista mensal em algum momento da década de 90, No Brasil era muito comprada com o mundo todo. A DINSA é a única empresa do mundo realmente global. Por quê? Por que eu digo que é realmente globalizada a DINSA? Porque ela tem os licenciantes dela. Ela joga material nas licenciantes dela. Esses licenciantes podem pegar esse material, trabalhar com ele, criar coisas longas e devolver esse material que ela vai usar para todos os licenciantes dele. Estão entendendo? E o que acontece para vocês terem um exemplo disso? Em 1968, na Itália, Alguém da editora italiana, que é para todos os direitos da lista, Começa a falar assim, Por que a gente não pega o famoso manual dos conteúdos do INS, Que era o Google, não é? Até aqui, voltando até aqui, Dei uma encadernada agora nas melhores bancas e minerais das cidades. Achamos piores também, A gente não é preconceituoso a ver com todas, Mas achamos encadernada com a primeira história dos troteiros, Toda a série deles e tudo mais. Nas histórias dos troteiros, Como é que eles faziam para descobrir as coisas? Eles tinham o manual do troteiro do INS. Gente, o manual do troteiro do INS era melhor que o Google. Na historinha lá, Meu Deus, o que é esse tesouro? O tesouro do rei tal, do rei tal, do rei tal. Nossa, como faz para tirar daqui? Você tira daqui dentro de três saltinhos e pegando o dia-noite tal. Mas o dia-noite tal, onde está? Daqui que... Nossa, e o que é um fluogar? Fluogar é um fígado de pato. É melhor que o Google. É melhor que o Google. É melhor que o Google. Nossa, tipo... O Tio Patinhas vinha e falava assim... Meu Deus, como é fácil para pirotar esse avião? Pera aí... Daqui, pirota esse avião desse jeito. Eu sei que vocês dizem... Gente, era espetacular aquele manual. Tinha tudo. Não era pesado. O Google, assim... Vai lá... Tio Patinhas, como é que eu faço? Não sei. Não tem sinal. Tá? Hoje em dia ser muito mais chato essas coisas. Então, alguém da Itália falou... Por que a gente não cria um produto que seja uma representação do manual? Sabe? Como tem gente que gosta de ter a nave estatórica em casa... Né? Assim... Tipo... Trinta... Não é? Sabe? Gosta de ter o... Por que não cria um produto? Na Itália, em 68, foi criado um manual de escoteiro menino. Que era tipo famílias de propédia, coisas que um escoteiro devia saber e tudo mais. Foi um sucesso imediato, na Itália. Venderam, simplesmente, milhares e milhares de lições. Meio só assim. Chega aqui no Brasil, o seu Victor Ditta viu aquilo e falou... Vamos trazer para o Brasil. Valeu. Em 71, a gente lança o manual do escoteiro menino. Aqui, uma pequena... Se essa edição foi ampliada... Eu ia trazer para vocês... Eu tenho um facílio de edição italiana da primeira. Mas, acabei esquecendo lá na redação. Gente, a edição brasileira tem algumas coisas, algumas atuações para nós. Foi ampliada alguma coisa e tudo mais. Gente, isso foi lançado em 71. Não tem como mensurar o sucesso que foi. Todo mundo, nesse assunto, sem medo. Todo mundo que passou dos 40, passou mais ou menos dos 30, teve ou que quis. Teve ou não conseguiu comprar, não conheceu alguém que queria ou quis. Uma norma sobre aquele menino. A gente não tem dados vivendo. A gente sabe que é o primeiro. Só se sabe ao certo quanto é o número 1 do Bacobo nos vender no Brasil. Porque é muito legal. Só um parênteses. Tem um local lá na Prêmio chamado Malabá. Ele é uma sala toda cheia. A USP foi lá. Criou um arquiteto internacional. A doutora de inscrição. Ela tem todas as publicações de pautografia de U conservadas. O saquinho que põe a revista. Foi bolado com um cara lá de uma fábrica de plástico. Um papelão que vai no meio. Um pedaço de ciência. Ninguém pode entrar. Fora isso, o que tem? Não é só a revista. Tem materiais históricos da história do Grupo Abrigo. Eles têm todas as agendas pessoais do seu Vitor, do Dr. Roberto de Vitor. E eram anotações que eles faziam. Dentro disso, tinha o primeiro avião. Eu preciso recortar a Disney quanto eu vendi para o número de 1. E estava lá. Eles escrevem o nome. O número certo. Mas eu aprendi que o manual havia sido... Oi? Eu esqueci o número. Ele está no site. Ele entra no memória, abriu e o Facebook tem lá. É que eu estou tentando fingir que era muito legal ainda. Mas é um número absurdo. Você pede, sabe, numa época que ninguém manda de letras, tipo no Brasil. O manual vendeu muito. Virou uma fé. Foi um sucesso instantâneo. E o que aconteceu? Vários outros manuals saíam. E sempre vinha aquela conversinha. Conversinha não. Sempre vinha alguém. Falar com a gente. Pô, vocês podiam relançar o manual dos conteres meninos. Vocês podiam relançar o manual dos conteres meninos. E eu lembro que em 2005, nas minhas férias, eu fui publicar férias. Todos os conteres meninos no Brasil. Todo mundo desse peito no Brasil. Quando eu falava. Trabalha no abril. O padrinho. Por exemplo. Não ia relançar o manual dos conteres meninos, né? Todo mundo. E a gente sempre achava lá dentro de abril. Pô, mas como fazer? Hoje eu não vou. Será que essa geração? Aí o que aconteceu? No passado, na Itália. Eles lançaram o faxíble do primeiro manual. A gente recebeu o programa, o vivo. Aí o meu chefe, o meu diretor santo inteiro. Ele falou. Vamos fazer um bom balão de ensaio. Vamos soltar no Facebook que a gente está querendo lançar. Primeiro ele foi conversar com a Disney. E depois eles lançaram. Beleza. Vamos fazer uma coisa aqui. Solta no Facebook. Gente. Nossa página no Facebook. Não é negócio mil. Ah, veja. Não é? Não é? Não é frango. Nossa, não é milho. Ah, padrinho. Tem o quê? 25 mil. 30 mil. As pessoas visualizam. Em 24 horas, o manual dos conteres meninos foi visualizado por 2 milhões de pessoas. Em menos de 24 horas. Saiu uma matéria na Folha. No Omelete. O Omelete falou da gente. Incrível. A TV Cultura me procurou. Foi uma loucura. Aí a gente contou que a gente usou as marcas. Putz, grila. E agora o que a gente faz? Vamos fazer um manual. Como é que faz isso? Não faço a mínima ideia. Tem arquivo digital nisso? Não. Tem fundamento nisso? Tem fudendo. E agora? Sei lá. E a reprodução. Olha a gente. Só que a gente separou alguns mensagens que entraram no Facebook. Esse foi o meu primeiro passo para participar dos movimentos esportelos dos anos 70. Estou guardando a coleção. Tinha um dos meus filhos. Mas com certeza irei adquirir uma nova versão. Que legal. Vou comprar com o meu neto. Que excelente notícia. E ainda tem os manuais. Que maravilha, meninas. Hoje está ficando muito. Não acredito. O meu está caindo de velho. Excelente iniciativa. Tem até hoje o meu manual da vovó Donalda. Gente, tudo isso em dentro de 24 horas. E aí? Como é que faz? Vamos produzir. Como é que faz? Não faço a mínima ideia. E agora? Ferrou. Aí eu ligo para os amigos colecionadores. Vamos ter que restaurar um. Pegar um e restaurar. Vem uma outra vez. Para uma sorte de todo mundo. A gráfica de Abril está abrindo um novo departamento. Que são scanners. Que são tratamento de imagem revolucionário. Junto com uma empresa alemã. Por que isso? Vamos dizer que amanhã ou depois. Uma matéria da TV Globo. Precisa falar da capa da veja de 65. Vamos falar assim. Este departamento. Vai pegar esta capa. Vai pegar esta matéria. Vai tratar e mandar barrigo novo. Eles vão começar. Vai ser um tratamento. O projeto vai ter tudo digitalizado. Em menos de 5 anos. Calhou. Que ao mesmo tempo. De surgir esse novo departamento. Vinha a necessidade do manual dos contadores meninos. E eles falaram. Vamos abraçar essa causa. E vamos fazer a primeira. Trabalho em cima. Vamos ser nós. Vamos escanear o grosso. Vamos trabalhar com a imagem no grosso. Depois passa para a redação. E vocês cuidam do detalhe. Legal. Só acham o manual de 71. Você tem? Não. Você tem? Não. Onde acha isso? É seco. É. Qual seco? Tem. Tem. Aí tem os amigos nossos colecionadores. Vocês tem o manual? Tem. Dá para emprestar? Dá. Mas não vai faltar. Porque vai ter que sacrificar. Não. Tem. E aí? E aí? Como é que faz? E o relógio ia correndo. 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 Até que o rapaz do Comic Hunter do Celso. Aqui. Depois eu invoquei com bomba nova. Vai lá. Passa. Agradece ele. Achou? Falei com licença. Pelo amor de Deus. Comecei a convocar todos. Os conhecidos do meu tipo. Gente. Precisamos achar isso. Aí. Precisamos achar. Precisamos achar. A memória abriu. Falou. Óbvio. Daqui não sai o nosso. Quero dizer a pergunta. Abriu. Não tem todas as populações. Tem. Mas. Como vai ter que ser sacrificado. O paciente vai morrer na mesma operação. Para aceder. Aqui você não pega. Aqui. Contar com segurança. Gente. Uma história não. Maurício. Uma vez foi gravar. Uma matéria na abriu. Queria filmar. Um. 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 E o microfone parecia que tinha radiação, que não, onde são imagens exclusivas e tudo mais. Posso saber que virou? Bom, o Celso da Comic Hunter arranjou um exemplar de um condicionador lá de Campinas. Vem, Celso pega um ônibus, um carro que não vai lá em Campinas, trouxe para a gente. Aí começou o processo. Ah, acho que você correu um mano, correu? Ah, não, tá aqui. Aí vem a questão filosófica. O que é um facsivo? Como trazer o manual de volta? Vamos fazer uma edição atualizada e revisada? Quem vai escrever tudo isso? Gordinho aqui não, viu? Eu não vou fazer isso. O que é um facsivo? É uma reprodução, uma reprodução fiel. Tem informação que não fica boa. E aí, nesse mesmo dia da reprodução de dois milhões de pessoas, a gente começou a ver um movimento forte na internet que não atualize, não mexa, não mude o original. O problema aqui original tem algumas coisas. Por exemplo, 71. Uma pequena coincidência pessoal. Manual foi lançado em julho de 71. Eu nasci em julho de 71. Dia 10. Chegando aniversário. Tem um presente do seu editor preferido. Xbox One? Beleza. Xbox One de beleza depois, hein? É o que vem com comida também, viu? O manual tem problemas. Tipo, a União Soviética ainda está no mapa. Não tem todos os estados do Brasil. Naquela época, acho que não tinha Roranho, não tinha o Acre. Mas é aquele episódio do Simpsons. Mas o vovô Simpsons, o Bandeira tem menos estranho. Aí ele fala, eu morro, morro amassado, mas não reconheço a França. E as duas, desde 71 até agora, a gente passou por duas reformas ortográficas. Como fazer? A gente vai recher, a gente vai atualizar, montar em Rússia, em todos os países. Aí começou a repercussão da internet. A volta abriu. Espero que não estrague o manual, o manual original editado. Para ser politicamente correto, hein? Estamos de olho, hein? Só quem é essa gente que a gente recebe? Show! Se for o fiel original, com certeza eu vou comprar. Que seja facílio. Por favor, publique na íntegra. É muito bom. Ainda bem que eles vão publicar o manual na íntegra. Igual de julho de 71. Julho de 71. Os jovens agradecem. Valeu, abriu. Então, quando a gente fez essa pesquisa informal, com os leitores, com os colecionadores, a gente entrou em contato com algumas partes. Então, decidimos falar o seguinte. Vai montar. Vai ser um facílio. Até consultou o Departamento Jurídico do Grupo Abriu. Vai ser um facílio. Você não pode mexer. Vamos manter o texto e as informações. A única coisa que teve que ser mexida foi uma receita de uma bebida que, naquela época, ia conhaque. E pelo Estatuto da Criança, por exemplo, você não pode oferecer bebida para a criança. Fala a verdade, gente. A minha geração era muito mais legal dentro de vocês. A gente tinha conhaque. Se tinha 10 anos e bebia conhaque. no Manual de Itália, assim. 10 anos. Se você ainda não deu vinho para o seu filho que sempre está morando aqui, por quê, meu irmão? O meu avô dava vinho, mano. Então, tivemos que mudar e virou chá. Chá? Foi... Meio. Meio. Chá de meio. Pode virar pra cima. Aí a gente começou o processo de instalação. Esse aqui é o falecido. Manual original. Teve que ser desmontado. E agora é uma história engraçada. O Celso foi lá, vendeu o manual. Aí falou, Celso, a gente vai precisar destruir o manual. Você quer ver se vai ficar bom? Não, não foi isso. Não foi da minha frente ou foi embora. Esse tipo de relação que os colecionadores têm. Quando você fala numa conversão que teve que sacrificar o original, o pessoal olha aí. Então, esse aqui, ó. Esse já é um processo dentro da redação. Que foi nos detalhes, foi acertar. A gente foi atrás do papel original que eles foram lançados. Uma coisa muito difícil. Por quê? Porque você não tem mãos no papel original. Você tem o papel original com 45 anos às costas. Então, pra você saber gravatura, alguma coisa, é muito difícil. Eu tive esse problema em 2010. Em 2010. Quando eu fiz facílio no padrão número 1. Que a gente estava pegando e falando. Qual o tipo de papel? Você está pegando? Você não tem o papel. Você tem o papel de 45 anos. Um monte de elementos químicos foram perdidos. Então, a gente tentou chegar mais próximo do papel que foi na época. A única coisa que foi refeita foi a capa. A capa foi redesenhada, foi restaurada. Que foi nesse serviço. Pode mudar. Continua a restauração. Vocês estão vendo as páginas e tudo mais. Aqui não foi mexido. Foi só melhorar a imagem. Na capa foi mexida. Tá? Pode mudar. Vejam. É isso. Não, volta aí. Espera aí. Olha o efeito. Tá vendo que legal? De novo, vai. Não, volta. Fica aí. Demora um pouquinho. Tá vendo, amor? Então foi a única parte que a gente mexeu. Daí, pode deixar nesse aí que eu vou. Daí começa toda a repercussão. Quando vai sair, quando vai sair, quando vai sair. Marca e lança. Começa a vir matéria na TV Folha, na TV Cultura, na Veja, na Veja São Paulo. E não foi aí. E não foi aí. Indicação. Foi matéria na Veja. Nunca tinha entrado na Veja. Nem sabiam andar na Veja. Nem deixa eu ficar lá dentro. Saiu. Lançou. Foi. Um dos maiores sucessos no editorial desse ano. Nós imprimimos... Nós imprimimos... Gente, é um livro. Nós imprimimos 11 mil exemplares. Isso para livros é uma enormidade no mercado brasileiro. Eu vou contar um caos aqui rapidinho. Em 1999, eu trabalhava com uma editora que pegou os direitos de Star Wars. Os livros de Star Wars. Tinha pegado o direito da ameaça fantasma. A gente lançou um livro no dia que esse filme foi para o cinema. Com direito a comercial na TV. Com direito a comercial no cinema antes do filme. Com um capa especial. Com um fan club. Nós imprimimos 10 mil. O mercado de livros falou que a gente estava louco. A gente... A arrogância desse filme nos fala. A gente sempre ia vender tudo. Levamos dois meses... Dois anos de vender a tiragem de programa. Com todo esse aparato. Um anoto de programa que vendeu 11 mil exemplares em 15 dias. Nós mandamos fazer uma segunda tiragem. Teve um pequeno problema nessa segunda tiragem. Onde a gente estava sabendo que... Eu não posso estar louco. Mas uma escrita de obra grande. De livros do Nordeste. Comprou na máquina. 3 mil. Sim. Desses 11 mil vai sair 3 mil vendido. O cara não foi considerado. O cara pagou. 3 mil. Então, já está se programando uma terceira tiragem. Vocês terem uma ideia. Best seller hoje no Brasil. Para entrar na lista. É 15 mil. Estamos prevendo. Que no mínimo. Nós já vendemos 14. Essa segunda tiragem. Vai só para a bivaria. E gente que já comprou. É o maior sucesso tutorial do ano. Aí vocês podem perguntar. Por que? Eu tenho três. Três justificativas. Primeiro. Nostalgia. Muita gente. A maioria das pessoas. Comprou. Teve. Não teve oportunidade de comprar. E quer para os filhos. Quem comprar. Tem em casa. E passar para os filhos. Para os netos. Para todo mundo. Segundo. Apesar das informações aquelas. As tradições autorizadas. É muito legal a edição. Tem coisa muito bacana. Para as crianças de hoje em dia. Vamos fazer uma pinta com papel. Vamos beber conhaque. Pensando em que achar. Não. Então é muito bem feito. E o terceiro. Falta. É que eu vou pôr isso em palavras. É uma. É. A sociedade que a gente vive. O ano que a gente tem no Brasil. É tão pesado. Que qualquer coisa agradável. Qualquer coisa lúdica. Pega. A força dos personagens criados. Todo mundo gosta. Todo mundo sabe. Os escondeiros meninos. Sabe do nome que vem atrás deles. Sabe que vai encontrar alguma coisa. Então são esses três, quatro razões que eu acho o sucesso deles. Em 71 aí pode mudar. O sucesso foi tão grande. Que a editora abriu continuou com a linha deles de manuais. De 71 a 82, abriu lançou esses manuais. Alguns foram produzidos no Brasil. Um manual de Patinhas. Tipo do Partal. E alguns dos necadópolis e tudo mais. Usou porra. Mas tinha aquela coleção de vinte números dos escondeiros meninos. Com jeans e tudo mais. O que é aquilo? É. Eles pegaram as informações. De todos esses. Adaptaram. E fizeram a coleção. Não foi nem lançado pelo Abril. Foi pelo Abril Cultural. Foi uma divisão do Abril. E pelo Círculo do Livro. Que é mais velho. Daí pelo Círculo do Livro. Ideia do seu Vitor Tinta. Vamos vender livro de porta a porta. Você está louco seu Vitor. Toda vez que por lá você está louco. Ele ficava bravo. Dançava. Criava um sucesso. O sucesso do seu Vitor Tinta. A gente vai pegar uma revista. Fazer um recomento. Comprar livro. Quem ganhou o Círculo do Livro aqui. Quem me deu essa ligação sabe. E essa coleção do que vocês falam. Vinte volumes. Vários fins. Ela é exclusiva. Para o Círculo do Livro. E para o Abril Cultural. Então. Teóricamente. Comprou os sumosos. Foram esses manuais lançados. Aí você vai perguntar. Pô. Com o sucesso do relançamento dos Corteiros meninos. Vocês estão pensando em fazer mais? Sim. Então. Estão pensando em lançar. Agosto. Manual de Patinhas. Setembro. Quartal. Outubro. Mês das Bruxas. Manual da Dilma. Não. Da Maga. Eu sou da Imprensa Comunista. Isso é claro. Manual do Mickey. O melhor manual do detetive. De todos os tempos. Legal. E no final. O manual. O manual. Da Vovó Donalda. Que é um manual. Só de receitas. Aquelas receitas gostosas. Da. Da Vovó Donalda. Para bater qualquer Masterchef. Entendeu? Antes de ter o Masterchef. O Masterchef. Era a Vovó Donalda. Eu sou a Vovó Donalda. O Masterchef. E aí. Tá feliz com o prato que você serviu. Esse. Experimentou. A Vovó Donalda. Vai o Jaqueline. Vai o Jaqueline. E aí. Tá feliz? Então. Vovó Donalda. Acaba com eles. E tem uma vantagem. Todos esses. Se Deus quiser. E o Marques. E o Marques. Vai. Sabe. Abreu assim. Se Deus permitir. E o Marques também. Todos vão sair com moedinha. Moedinha. Moedinha do Tio Matinhas. Moedinha do Professor Tardal. Moedinha da Maca. Moedinha do Nick. Moedinha do. Moedinha do. Moedinha que ele tá. Que é. Possivelmente. Primeira bola. Eu não posso contar. Vocês. Se contarem. Fala. Eu falei. Por favor. Ó. Tô sabendo. Tô sabendo. Então. Aí a gente parte. O Carvazano. O Jorge Carvazano. Como as unidades que nos passaram. No ano passado. Sabe. Eu falei. Meio ilusão. Se não. A gente pega. A gente pede para. Aquelas quase iguais. Que o Carvazano. Que ele não conheceu. Que ele. Então é isso. É o projeto. O Retorno. E para o ano que vem. Vai ter a segunda edição. Do manual. Que eu terminei. Deve ser lá para junho. Que é o segundo manual. Que eles lançaram. Só para o material ambiente. Que vai ser. Se Deus quiser. Vai ser o mesmo. Sucesso cristiano. Desse ano. Tem umas outras coisas. Que a gente vai lançar. Semana que vem. Chega. E eu tenho uma surpresa. Eu tava saindo da editora. Chegou o primeiro exemplar. Acabou de sair da banha do pai. Tá quietinho. Da que tem. Os Caçadores das Aventuras. Aqui tem. As três melhores sagas. Já feitas. Para os quadrinhos dele. Tem o. Em busca do número um. Que é escrito pelo Mark. Que me ajuda. Do Diago. Que escreveu. O Cristo nas infinitas terras. Gente. A gente tá na Festa Comic. Você quer ver? Opa. Fala aí. O Mark Wolf. Escreveu. Essa missão. Muito boa. E depois. Vem aí. O produto. Que vai dar um sucesso. Tão. Maior. Do que. O Manópolis. Deus quiser. Vai ter um emprego. Pagar o aluguel. O aluguel em Santos. Tá caro. Gente. Vocês. Imaginam. Como é cá. No menino Santos. Todo evento. O Calvades. É a coleção definitiva. Vocês todos. Sabem. Que a Editora Abril. Lançou. Há. Dez anos. O. Melhor da Disney. As obras completas. O Calvades. E todo mundo. Pedia. Por que vocês não pegam. Melhor da Disney. E lançam. Capadura. Por que vocês não fazem isso. Você simplesmente. Não pegam os arquivos. E lançam. Não. A gente. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente faz melhor. Isso que faz é a concorrência. Queria fazer uma coisa diferente, pegar o melhor daquilo simplesmente e botar numa capa melhor, não faz jus a gente. Então, esse é o primeiro projeto de parceria da Editora Abril com a Fantográfica, que é a Editora Americana. Eles simplesmente estão fazendo um processo de restaurar todas as histórias do Karl Marx, seja em cor, seja em letra, seja em design das páginas. Vai mudar. Então, aqui tem as cores, são as cores originais da própria época que o próprio Marx fez. No Brasil vai ser igualzinho e tem uma grande novidade para vocês. A Lívia Mitsubal, a quem vê quadrinhos sabe, que é o maior letrista desse país, que letrerou, trabalhando nas ideias, fazendo um estudo que procedeu nos últimos 40 anos de quadrinhos. Ela me mata quando eu falo isso, porque eu me chamo de ideia. Desenvolveu uma letra que chega muito próxima à letra, o letramento original do Marx. Nós vamos sair com o letramento quase perto do original. Todo design da página vai ser igual. Tem uma outra novidade que a gente acertou, pode mudar. São, por enquanto, três lições desse ano. A Projeto de Aumentar. Isso aqui, esse design aqui em cima, a gente vai seguir ele, vai ser igual. Essa semana a gente acertou que todos os textos explicativos que foram mostrados na edição americana estarão presentes na edição nacional. Eles foram buscar historiadores, grandes pensadores, grandes cientistas que costumam quadrinhos nos Estados Unidos. Cada um escreveu, analisou cada história e a importância dela. A gente conseguiu uma negociação com cada um desses autores. A gente vai ter os originais. O brasileiro vai receber, em sua casa, em sua residência, aqui lá no Tremont. Uma edição igual, americana, até melhor. Pode ser a última. Está aqui. Aqui tem uma das histórias que eu mais gosto, que é o Sortudo do Palo Norte. Gente, eu adoro essa história do Sortudo do Palo Norte. Não é exagero da minha parte. Eu fui ler agora, com as folhas de originais, pareço com outra história. Eles estão passando por um processo que leva anos. Acho que eles têm 12 edições agora. Eles estão com o projeto de fazer tudo de valor. O que eu posso ter lido dessas histórias? Lá na origem? Sim. Não tem. Não tem. Nem no Brasil tinha. Tem uma distribuição? Não, não tem. Porque era fingido para o Fornatinho. Ah, foi apertado para o Fornatinho. O Fornatinho era repintado na época, alguns carros. Repintado? Repintado. Eles perdiam. Na melhor da dizia, eles foram todos recolonizados. Aqui não. Aqui é a peitura original que foi restaurada. É um Burray. Vocês vão comprar. Imaginem um Burray. Um filme. Todo restaurado. Com o som novo, com imagens bonitas. E com essas diferentes. Começa a sair agora em agosto. Dia 28 de julho chegam as bancas e livrarias. Nota mental e fofora. Os donos de bancas ficam gráficos. Quando a gente fala, eles liberam as bancas. Então, tem que falar tudo bancas. Porque vocês estão... Eles falam. Ah, vocês estão preconceituosos com quem não recebe. Com quem não recebe, né? O mundo ficou muito chato, né? Nesse momento. Né? Vamos todos mudar para a vunca. Então. Dia 28 de junho. Nas bancas e livrarias. No Amazon. No Amazon. Submarino. Salaiva. Que a gente encontrou. Salaiva, Submarino e a Loja da Folha. E em outras. E varinhas. O que é certeza que a gente tem encontrado no primeiro banco. de final de julho. O Pateta Repórter. Uma das melhores séries da Disney. Quem não é Disney. É a história do Pateta na década de 30. Como repórter de um jornal. É uma das coisas mais lindas do mundo. Eu estava fechando emissão. Já tinha vindo. E eu me emocionei. A penúltima história é toda em cima. Ele vai contar. A narrativa da história é em cima. É elevada. Os personagens falam. Todos os grandes poemas. Da língua americana. T. E. É uma coisa fantástica. É uma coisa maravilhosa. Porque no último episódio. Que o Pateta vai fazer uma matéria numa fazenda. A ação é baseada nos grandes poemas. Da língua americana. É espetacular. Marcelo Alencarne. Que é um estudioso. Jornalista. Passou a semana inteira. Buscando todas as referências de vírgula. Gente. Tem coisa que eles passam. Você não imagina. Tem uma cena numa fazenda. Que o cara fala assim. Um dos personagens fala. Ah. O meu vizinho. Thomas. Não sei o que. Foi lá e brigou com o governo. Deixar entrar. A gente descobriu. Que era o sobrenome. Um dos primeiros. Militantes. Pelas causas sociais americanas. Vai estar tudo explicado. Gente. Se eles tiverem dinheiro. Para o homem cadernar nesse ano. Compra esse. Compra esse. Que vale a pena. É lindo. Quem nunca leu. Os jupis pequenos. Quando acabar. Vocês vão. Juro. Que coisa lindo isso aqui. Patata Repórter. Em agosto. No final de agosto. Se tudo estiver bem. Começa o Marx. Depois tem. Depois tem. Depois tem. Depois tem. As grandes aventuras do Mickey. Paul Murray. Quem foi o Paul Murray? Paul Murray foi o maior desenhista do Mickey. De todos os tempos. Paul Murray foi um americano que criou o Disney. Como é que ele criou? O que ele criou foi o Paul Murray na frente. Ele pegou. O Disney. Ou o Mickey. Detetive. E. Deu um charme para ele. Acho que essa é a melhor definição. Ele criou o Super Pateta. Ele criou aquelas histórias. Do grande Escrião Mickey. Sabe? Vai sair uma coletânea. Com 90 páginas. Um material. Inédito. Que não foi publicado. No Brasil. E é difícil achar. 90 páginas. Do Paul Murray. Inéditas. No Brasil. Depois tem. Parques. De novo. Para fechar. Todos os milhões do Tio Patinhas. Que é uma minissérie. Que conta. Como o Tio Patinhas conseguiu. Todos os milhões. E com uma novidade exclusiva para vocês. Com um capítulo inédito. Que saiu essa semana na Itália. 15º milhão. Vai sair do encadenado inédito. Depois Parques. Depois Star Wars. Não era para falar Star Wars. Caramba. Não pode falar Star Wars. Não pode falar. Você vai lançar a polarização. Para todos os filmes novos. Né. Tiago. Não pode falar. Microfone está ligado. Porra. E muita novidade aí. Tem uma chance. De usar monarques Disney. Monarques do Donald. Monarques do McDonald. Monarques do McDonald. Monarques do Big Booker. Estão vindo coisas raristas. Que não são complicadas no Brasil. Há 20, 30, 40 anos. Minis séries premiares. Temos. Tem alguém do Poirinho? Não? Não? Ok. No próximo Monarque do Big tem o Patreta Olímpico. Que não pode aí. Parece que agora falava Olimpíada. Olímpico. Esporte. Eu vou no banheiro. De propriedade do Poirinho. Então, tem o Patreta Olímpico. Em. Espera aí. É agora. Em agosto. Em outubro. No Monarque do Pato Donald. Tem a polêmica história. O casamento do Pato Donald. Que só foi publicado por uma vez. Dizem quase matou todo mundo aqui em abril. Quase mandou pertença ao Júlio de Andrade. Olha a polêmica. Vai ser publicada pela primeira vez. No Monarque do Pato Donald. Junto com o Peninha Prefeito. Sabe? Peninha. Essa candidata é perfeito. O Pató. Não tem nada a ver com a eleição com o Prefeito. Peninha. Não vai fazer isso para ouvir. E tirar o Pato Donald. Não vai. Não vai. Então, gente. Estou dando pra... Aplicação das duas. Ah. Aplicação das séries. Uau. Ah sim. Vai sair. Gente. No Almarque do Zé Caleoca. O próximo contínuo de outubro. Só com histórias raras. Em geral do caminho. Que nunca foram republicadas. O material realmente espetacular. Então, estou falando. Custa baratinho. Custa 4, 5, 6 reais. Vamos para o Almarque. O Almarque do... A nossa linha de Almarque do Pato Donald. Coisas realmente espetaculares. E lógico. A nossa linha... A nossa linha de mensagens que traz sempre o melhor de todos os países. Gente. Muito obrigado. Amanhã eu vou estar aqui. Receber um conto. Viu? Social Comets. Botando a palestra no Social Comets. Posso contar? Eu vou contar. Descontar. Social Comets. O time vai entrar no Social Comets. Aí. Eles fizeram assim. Olha. Nós vamos fazer uma surpresa. No dia da nossa apresentação. Primeiro. Não é para falar para nada. A gente vai. Ah. Representa. Grande surpresa. Eles começaram a botar teaser. No Social Comets. Por mim. Domingo. Vem uma grande novidade. Começou uma parte polêmica. Aí. O cara vai fazer um anúncio da palestra. E fala. Com a participação de Paulo Mafia. Pô. Não. Vem aí. Uma grande surpresa. Com a participação de Paulo Mafia. Os caras somaram dois mais dois são quatro. Falei. Meu Deus. Gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau.